Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar da doença de Stargardt, bastante conhecida no meio oftalmológico, principalmente entre os retinólogos e na genética ocular. Então quando nós pensamos em doença de Stargardt ou distrofia de Stargardt, imediatamente nos vem à mente uma imagem como essa, em que é possível perceber que na região central aqui da retina, na mácula, existe uma alteração que nós chamamos de uma alteração em metal batido ou bronze batido com esse aspecto, e podendo ou não existir a presença de pontos amarelados um pouco mais esticadinhos assim, chamados de FLEX. Então essa é a imagem habitual, a imagem que nós esperamos ver quando nos é dito que determinado paciente tem doença de Stargardt. Então relembrando a doença de Stargardt é uma distrofia da mácula, né? Que normalmente surge ali entre 5 e 10 anos de idade, normalmente, né? Tanto faz no sexo masculino ou feminino, não há diferença, né? E que acaba então prejudicando a visão central, a acuidade visual. A visão de cores não é tão afetada assim como em outras distrofias distrofias maculares, como outras distrofias de cones, porque na realidade a doença de Stargardt é um tipo de distrofia de cones, né? Curiosamente, na doença de Stargardt não existe uma fotofobia tão importante quanto nas outras distrofias de cones. Então são algumas diferenças particulares da doença ou distrofia de Stargardt quando comparada a outras distrofias de cones. Então, repetindo aqui, que a distrofia ou doença de Stargardt faz parte ali do rol das distrofias de cones pela localização onde ela, pela localização principal da lesão. Além disso, então, o paciente, como nós falamos, tem uma diminuição de acuidade visual, um pouco de alteração de visão de cores e um pouco de fotofobia, mas, obviamente, como eu acabei de dizer, nem tanta alteração na visão de cores e nem tanta fotofobia como nós observamos nas outras distrofias de cones. Uma outra diferença da doença de Stargardt para as outras distrofias de cones é que normalmente aqui nós não vemos o nistagma. Normalmente aqui, diferentemente das outras distrofias de cones, o paciente mantém o olhar um pouco desviado com aquilo que nós chamamos de fixação excêntrica. Então, o paciente, quando olha para nós, o olhar dele está ligeiramente ou à esquerda ou à direita, principalmente ou à esquerda ou à direita, e normalmente sem o nistagma. Então, essas são as características clínicas que o paciente com doença de Stargardt normalmente apresenta. Mas o motivo principal de hoje é porque eu quero mostrar uma outra forma de apresentação da doença que não é tão divulgada, tão conhecida assim, tão difundida assim, quando nós então pensamos nas mutações que causam a doença de Stargardt. Então, a doença de Stargardt, na maior parte das vezes, ela é causada por uma mutação num gene chamado ABCA4. Raramente existem outros genes que podem imitar esse tipo de apresentação. A saber, esses genes são o gene BST1, o gene PRPH2, antigamente conhecido como RDS1, o gene PRPH1, o gene PRPH1, o gene ELOVL4 e acho que eu falei todos ELOVL4, PRPH2, ABCA4, BST1 e são esses. Além disso, o outro motivo, então, pelo qual eu quis mostrar aqui essa apresentação da doença de Stargardt é que, às vezes, nós temos casos em que o paciente tem uma distrofia de cones, porém com uma apresentação um pouco diferente. Então, é uma apresentação que, muitas vezes, se apresenta aqui com pigmentações, lembrando aquilo que nós chamamos de espículas ósseas, que são pigmentações na periferia da retina. Existe a lesão aqui macular e, se nós olharmos atentamente, ela tem também um aspecto com uma coloração, lembrando um bronze, um metal batido, quando nós olhamos o fundo de ouro, né, então com esse aspecto aqui e também com uma lesão que vai se aprofundando mais aqui na retina, chegando até, às vezes, o tecido abaixo da coroide, né, com exposição escleral, né, então, é uma apresentação que é um pouco diferente, mas também é causada, também pode ser causada pelo gene ABCA4. Então, pacientes com distrofias de cones e com esse aspecto aqui na retina, nós temos que pensar no gene ABCA4. Então, é muito importante nós mantermos isso em mente quando examinamos pacientes que têm uma apresentação atípica, uma apresentação de mutações no gene ABCA4, que não é uma manifestação como nós normalmente estamos acostumados a ver, né, e até com um pouco também de fibrina, né, então, esse tipo de manifestação, nós temos, quando nós vemos esse tipo de manifestação, nós temos que pensar no gene ABCA4. Então, neste caso aqui, o paciente, ele tem três mutações no gene ABCA4, duas localizadas em um alelo e outra localizada no outro alelo. Ah, então, casos como este já foram relatados aqui no Brasil, alguns casos fora também, mas são casos bastante atípicos, né, e muito subdiagnosticados. Então, para quem tiver pacientes com este aspecto no fundo de olho, um aspecto atípico, né, um aspecto que às vezes pode lembrar a distrofia da Carolina do Norte, que é uma outra distrofia, ou a distrofia de Sorsby, que é uma outra distrofia, seriam diagnósticos diferenciais aqui, antes de pensar nestas causas muito mais raras e menos comuns no Brasil e no mundo, esse tipo de manifestação pode acontecer no gene ABCA4. Então, é isso, apenas para nós vermos uma forma, uma manifestação atípica das mutações no gene ABCA4. Então, até logo!